Música Esporte, após seis meses de competição, terminou o Open Rio Branco de vôlei de praia. 90 duplas entre masculino e feminino participam da disputa. Durante o sábado e o domingo, atletas amadores participaram da última etapa da competição que definiu o rei e a rainha da praia. O circuito começou em março e foi aberto a toda a comunidade. Duplas femininas e masculinas do Acre e de outros estados se inscreveram. Ao todo, foram 90 participações, sendo que neste final de semana, 12 duplas de cada categoria disputaram o título. Eles participaram das três primeiras etapas e foram acumulando pontos. Aqueles que acumularam mais pontos vão, depois de terminar essa etapa, eles vão jogar, escolher um parceiro e jogar de novo um torneio à parte para ver quem é que ganha mais nesse torneio à parte. Então ele é que vai ser o rei ou a rainha da praia. Maria Luiz é promotora de competições amadoras desde o ano de 2005. Em 2016, o evento ganhou a parceria da Secretaria Municipal de Esportes. Maria Luiz fez parte do grupo Amigas do Vôlei da década de 90 e hoje incentiva jovens a tomarem gosto pelo esporte. A gerente de loja, Joyce Pessoa, treina às terças e quintas na quadra do Manuel Julião. Ela mora no centro da cidade e mesmo depois de um dia cansativo, faz o longo percurso entre os bairros por amor ao vôlei de areia. É bem gratificante ter esse retorno da SEMEL, da Maria Luíza, que sempre está fazendo de tudo para o vôlei não morrer. Na verdade, a gente está sempre praticando, brincando, que a gente faz porque gosta mesmo. Quem participa vai estimulado pelo prazer em jogar. Pela premiação dá para perceber isso. Além dos troféus e das medalhas, tanto para feminino quanto para masculino, o primeiro lugar ficou com R$ 250, o segundo com R$ 150 e o terceiro lugar com R$ 100. O dinheiro entregue foi o acumulado das inscrições e contribuições de patrocinadores. Segundo o coordenador do evento, pela Secretaria Municipal de Esportes, o Sanclei Lima, a competição atingiu a expectativa. Com certeza superou todas as expectativas. A gente tira pelo número de duplas inscritas no torneio, tanto no masculino como no feminino. O Gazeta e Manchete termina aqui. Outras notícias no site agazeta.net. Assista agora o programa Gazeta Entrevista. Uma boa noite, muito obrigada pela audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri